A polícia invadiu uma residência, prendeu elementos, aprendeu droga, aprendeu armamento, inclusive escopeta, veículo que foi utilizado em um dos crimes aqui em Maringá, na Petronio Portela. Mas a pedido da polícia, nós não divulgamos nada ontem, porque nós somos parceiros da polícia. Nós não estamos aqui para estragar trabalho da polícia, porque eles precisavam invadir e localizar outras pessoas envolvidas. Então nós seguramos ontem, na hora do nosso programa, o Evandro estava lá na hora do programa, mas não chamamos ele ao vivo a pedido da polícia, mas a polícia com a prisão dos elementos conseguiu esclarecer o crime da Petronio Portela em Maringá e outros crimes que aconteceram em Sarandi. Os caras montaram uma casa aqui em Maringá e é onde eles se reuniam, era onde eles decidiam, quando que eles iam matar, onde que eles iam matar e a polícia ontem encontrou onde era a residência. O veículo que eles utilizaram para matar uma pessoa, ali na Petronio Portela, estava lá com eles, na casa, e a polícia invadiu e meteu todo mundo na cadeia. Mais detalhes, reportagem aqui, no Balanço Geral. A polícia considera que são três indivíduos de alta periculosidade, dois menores e um maior. Eles já teriam confessado informalmente pelo menos três assassinatos, tanto em Sarandi como também aqui em Maringá. O momento em que eles foram presos no Parque das Laranjeiras foi registrado pelo repórter Evandro Mandadori. Neste momento nós estamos acompanhando a polícia civil de Sarandi e também de Maringá em uma ação aqui no Parque Laranjeiras. Três, pelo menos três suspeitos presos neste momento no interior dessa residência. Eles são apontados por terem cometido vários crimes aqui na nossa região. Esses três suspeitos estavam no interior da casa, a polícia já estava com uma investigação avançada. No momento em que eles chegavam aqui na residência, eles foram já presos. No interior da casa foram encontrados alguns entorpecentes e, de acordo com as informações ainda repassadas pelos investigadores, nós conseguimos obter também a imagem de uma escopeta calibre 12 que já está apreendida. Foi um trabalho de investigação primoroso, onde demandou um esforço muito grande de toda a investigação. Eles ficaram mais de dois dias campanando a local, justamente monitorando esses indivíduos para escolherem o melhor momento que pudessem abordá-los sem que colocassem a vida dos policiais em risco. Um dos crimes atribuídos ao trio aconteceu no conjunto José Richa, em Sarandi, no dia 3 de dezembro. Um jovem foi assassinado na ocasião. A polícia também diz que esses três suspeitos têm participação em uma execução que aconteceu no interior do Parque do Ingá, no dia 22 de novembro. Um detento do regime semiaberto e que estava prestando serviços através de um convênio entre a Prefeitura e o Departamento Penitenciário, foi executado no horário do almoço no interior do parque. Naquela ocasião, pelo menos duas pessoas teriam invadido o local e assassinado aquele jovem. Imagens de câmeras de vigilância também nas remediações foram importantes para o trabalho policial. Além disso, eles teriam praticado um crime que repercutiu muito, pois aconteceu em meio a uma aglomeração de pessoas na Avenida Petrônio Portela, aqui em Maringá. Nessa ocasião, uma pessoa foi alvejada e morreu. Seria realmente o alvo desses criminosos. Só que nos disparos, durante os disparos, outras pessoas também acabaram feridas. Esse elemento, esse adolescente aprendido hoje é de uma audácia capaz de chegar no meio de uma multidão que se diverte em uma via aqui, em período noturno, bastante conhecida na cidade, e sujeitar outras pessoas a homicídio, praticar homicídios à luz do dia. É possível que outros crimes também tenham sido praticados por eles. A investigação que se dará na sequência agora pode comprovar isso. O delegado de Sarandi, Adriano Garcia, acredita que com a prisão e a apreensão desses agora, e outros que foram presos nos últimos dias através da investigação policial, o índice de criminalidade, especialmente crimes contra a vida, deve diminuir na cidade de Sarandi. Ele revela ainda que são criminosos perigosos. Tanto é que eles gravariam as ações criminosas. A execução das vítimas era registrada através de vídeos no aparelho celular. A polícia civil recebeu a informação de que no conteúdo, no celular de um ou de alguns desses presos barra prendidos, porque a menor, há esses vídeos gravando ali a execução bárbara. E tão logo seja autorizado, nós vamos devassar esse conteúdo. Eu falo isso porque uma análise prematura poderá acarretar toda a nulidade dessa prova. Isso é o que nós não queremos nesse momento. Então, nós temos toda a pretensão do mais rápido possível analisar esse conteúdo, esse aparelho. E, havendo veracidade quanto a essa alegação, nós vamos divulgar futuramente. Foi um trabalho árduo de investigação envolvendo as polícias de Sarandi e Maringá. Na ocasião da prisão e apreensão desses suspeitos, os policiais fizeram uma espécie de revezamento ao monitorarem a residência aqui em Maringá, onde eles estavam escondidos. Está aí o Claudio Omar contando, os elementos estão na cadeia, no Chilindró, estão recolhidos, tem o menor apreendido. O veículo que eles utilizaram nos crimes, inclusive na fuga da Petrônio Portela, apreendido, escopeta apreendido, droga apreendida. E eles já confessaram a participação dos crimes do Parque do Ingá, da Petrônio Portela e um outro crime que aconteceu em Sarandi. Isso só na primeira conversa deles. Só na primeira bate-papo com eles, a polícia descobriu tudo. Aí as imagens da câmera de segurança que eles colocaram lá e também na residência para monitorar a rua, já está com a polícia também. Olha a arma apreendida e a escopeta e tudo está com a polícia. Um trabalho de investigação da polícia de Sarandi com o apoio da polícia de Maringá, Delegacia de Homicídio, porque estavam investigando os crimes aqui e de lá também e descobriram o QG da quadrilha aqui na cidade de Maringá, lá no Parque das Laranjeiras, ali perto do Neibraga.